O Desânimo Olá, eu estou aqui mais uma vez para trazer a Palavra de Deus ao seu coração. E dessa vez eu quero falar sobre algo que acontece comigo e com você, o desânimo. Talvez você pense que é só você que fica dessa maneira ou que isso seja falta de fé. Mas eu quero te mostrar que homens de Deus, pessoas que tiveram um relacionamento com Deus, passaram pelo desânimo. E eu quero ler para você o Salmo 42, em que Davi disse o seguinte Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Como eu disse, você não é a única pessoa que fica desanimada. A Bíblia está cheia de exemplos de homens que ficaram dessa maneira. Por exemplo, Moisés, ele ficou desanimado ao conduzir aquela multidão no deserto. Elias, mesmo sendo um homem de Deus, usado poderosamente, quando ficou sabendo que Jezabel queria matá-lo, ele ficou desanimado, se escondeu numa caverna e não queria mais nem viver. Davi também, quando ficou sabendo que o seu filho quis roubar o trono dele, ele fugiu e ficou completamente desanimado. Então o desânimo, ele faz parte da nossa vida. Mas quando nós decidimos buscar a Deus, assim como ele disse, espere em Deus, busque somente a Deus, nós entendemos que Deus, ele muda o nosso coração. Ele coloca paz, mesmo quando estamos nas maiores guerras. E é isso que Deus vai fazer com você. Muitas vezes nós ficamos desanimados e tristes e nem sabemos porquê. Mas geralmente é porque os problemas são tão grandes na nossa vida que nós não achamos uma saída, ou porque nos sentimos sozinhos, ou porque alguém nos machucou, alguém nos frustrou e agora nós não temos sonhado mais. Mas eu quero te dizer que muitas vezes o desânimo é uma arma usada pelo diabo para fazer com que você pare onde você está, para que você fique nesse deserto a vida toda e que você não viva o que Deus tem para você. Mas graças a Deus o desânimo pode ser vencido. Quando você começa a passar um tempo em oração, quando você começa a cantar louvores, a meditar na Palavra de Deus, o desânimo vai saindo, porque Deus vai te enchendo de esperança e de fé. E eu não conheço uma pessoa sequer que tenha passado um tempo com Deus em oração, que tenha ficado desanimado por muito tempo. Então o desânimo é uma fase que você está passando, mas você deve lutar contra ele, buscando a Deus a cada dia. E certa vez, Davi, ele cometeu um adultério e aquilo o abalou profundamente. Ele ficou não somente com o sentimento de culpa, mas ele já não tinha mais força para prosseguir. Então ele fez uma oração que está lá no Salmo 51. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Davi entendeu que se ele continuasse desanimado, ele não seria uma bênção na vida das pessoas. Ele não poderia falar de Deus para as pessoas, porque ele mesmo não estava desfrutando da paz verdadeira, da alegria. Então ele pediu, Deus, renova dentro de mim um espírito inabalável, disposto a te obedecer. E então os pecadores virão a ti. Então que você possa fazer a mesma oração nesse momento. Senhor, tira de mim esse desânimo. Renova dentro de mim a alegria da salvação. Eu quero voltar a ter prazer nas tuas coisas, em te servir, em amar o meu próximo. E quando você fizer essa oração, Deus vai te ouvir. Porque o prazer dele é te ver bem, te ver sonhando e vivendo todos os planos que ele tem para a sua vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com seus amigos. Vamos levar a Palavra de Deus adiante. E me siga também nas redes sociais. Que Deus te abençoe.